Olá, minhas belicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês de casa sobre a Luisa Sonza Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar E eu sempre deixo aqui embaixo na inbox de informação vários links sendo que um deles é o Método Respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida Eu resolvi fazer este vídeo porque ultimamente a cantora e youtuber Luisa Sonza que é casada com também youtuber e comediante Whindersson Nunes vem recebendo muitas críticas que na minha opinião são infundadas Vou começar por uma foto onde ela saiu aí segurando uma cerveja e mostrando os pés que estavam levemente sujos Gente, ela estava num parco, provavelmente não estava de chinelo, né? Estava andando de um lado pra outro Evidentemente o pé ia ficar sujo, sabe? Todo mundo já ficou com o pé sujo alguma vez na vida A gente às vezes fica em casa descalço, anda pra lá e pra cá Suja um pouco o pé, depois é só lavar E o pessoal caiu matando nessa foto Chamando ela de porca Falando Ai, é, o pé sujo, um monte de coisa Eu acho isso muito deselegante, sabe? A gente tá numa era onde se fala tanto de sororidade, de diversidade De autonomia da mulher, né? De feminismo E vem um monte de pessoas, muitas inclusive mulheres Criticando a Luisa Sonza Recentemente ela lançou também um stories Onde ela estava com uma roupa transparente Enfim, gente Cabe a cada um decidir o que usar Se a mulher quer usar transparência Se ela quiser usar saia curta O corpo é dela Ela faz o que ela quiser com o corpo dela A gente não tá falando tanto disso? De igualdade De equidade De respeito ao próximo Da mulher ser dona da sua própria história Do seu próprio destino De fazer o que bem quiser Vestir o que bem quiser Então por que tanto a gente critica essa menina? Sabe? Eu não entendo Eu fico pensando Gente, o que que acontece? Tudo que ela faz Vida crítica Ela foi em um evento aí Que tava com uma roupa Estilo Patricinha De Beverly Hills E todo mundo criticando Tudo bem você Não gostar de alguma coisa Não concordar Mas Será que você precisa ficar Mostrando ao mundo também As suas opiniões Que você não gostou E muitas pessoas fazem isso De uma forma bem mal educada O que é pior ainda, sabe? Tem muita coisa que eu também não gosto Nas redes sociais Mas não vou ficar perdendo Meu tempo criticando, sabe? Falar Nossa, que feio Que roupa feia Cara, eu tenho mais o que fazer Se essas pessoas Que passam tanto tempo na internet Reclamando dessas mulheres Das roupas que elas vestem Se elas investissem Esse tempo Em fazer algo bom pra humanidade Em fazer uma obra beneficente Eu tenho certeza Que o mundo seria um lugar bem melhor, sabe? Então menos Vamos ser condizentes Com todas as pautas Que estão acontecendo aí no mundo Respeitar mais A decisão do outro De usar a roupa que ele quiser Ainda que a gente não ache tão bonito Ainda que a gente não concorde Mas é ele que tá Querendo usar aquela roupa É ele que gostou É ele que comprou É o corpo dele, sabe? Vamos deixar as pessoas Serem livres Para fazer aquilo Que elas quiserem fazer E parar da hipocrisia, sabe? Porque nos vídeos aí O discurso é maravilhoso, né? O discurso de feminismo Da mulher ser independente Fazer o que quiser Mas depois quando a mulher Resolve fazer o que ela quiser Resolve usar a roupa que ela quiser Ela é bombardeada De tudo quanto é jeito, sabe? Mas o mais legal dessa história Que eu quero conversar com vocês de casa É que o Whindersson É um cara super bacana Eu admiro muito ele Porque ele defende a Luísa, sabe? Tipo, nessa foto mesmo Que ela apareceu com o pé sujo Ele falou Cara, olha o bumbum dessa mina Tipo, olha o corpo dela E vocês estão olhando pro pé Depois nessa De transparência Que ela estava com uma roupa Mais transparente Ele falou assim Ah, de biquíni pode, né? Mas essa roupa E vocês estão reclamando? Tipo, eu acho muito legal isso nele Porque isso mostra segurança também, sabe? Porque não é qualquer pessoa Que aguentaria Ver estar de um lado De uma mulher tão poderosa Senhora de si Dona da coisa toda Enfim Que parece ser o caso da Luísa, né? Uma mulher super confiante E não liga pra O que o povo tá falando Usa o que quer mesmo E ela é muito bonita Além de talentosa Enfim É mais uma reflexão aqui Pra gente cuidar da nossa própria vida Parar de, às vezes Ficar jogando tanto veneno De uma forma, sabe? Indiscriminada De uma forma sem sentido De uma forma desnecessária E você de casa O que você acha de tudo isso? Concorda com o povo falando O pé sujo Da Luísa Das roupas Me deixa aqui embaixo Nos comentários Porque eu quero saber Se você de casa gostou Esse vídeo Não se esqueça de deixar um gostei Pra mim aqui embaixo Isso é mega importante Pro meu crescimento aqui no YouTube Tem aquele botão Que eu sempre falo por aqui Inscrever-se E apenas um clique você Já está inscrito Me siga lá nas redes sociais Eu vou ficar feliz de ter você comigo Um beijão Mais um beijão Bem grande Nesse seu coração gigante Fique na paz E até a próxima Tchau 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 Tchau